Prostatite, problema dos homens. Acima dos 45, 50 anos, como são afetados? É o câncer, segundo a medicina, que mais mata os homens. É o câncer de próstata. Então começa o problema, tranca a urina, urina ardida, a próstata começa a crescer e cria mil problemas. Por que está acontecendo isso? Vírus, bactérias, principalmente a terrível facíola hepática que faz isso. Esse vermezinho que nós vamos falar depois. Mumps vírus também. Herpes vírus também. E o HBS vírus e HP vírus. Esses são os principais que causam problemas na próstata. É um conjunto de fatores. Então, a melhor maneira para combater isso aí, aplicar argila misturada com chá de cipomilomes na próstata. 15 noites, pronto. Pode deixar a noite toda a argila, uma espessura de 1 cm, misturada com chá forte de cipomilomes. Então, em 15 noites já elimina o problema. Mata as facíolas, mata os vírus todos, né? E a próstata já começa a melhorar. Outros fatores, outros recursos que nós poderíamos usar para curar a próstata, a próstata seria o seguinte. Porque a facíola na próstata não sai fácil. Só aplicando argila e cipomilomes, ou tomando chá daquela árvore nativa, nos matos chamada quina. Amarga coisa incrível, quina. Cura também muito bem malária. Então, o chá dessa árvore, dessa folha, pode ser tomado por 10 dias, mas não. O corpo não aceita. Então, elimina a facíola hepática da próstata. Ou então, essa receita que acabei de dar, cebola, alho e mel. Tem um poder muito grande sobre a próstata também, para curar, para matar todos os vírus e bactérias que estão atrapalhando. Então, é esse trio. Entenderam? Argila, com chá de cipomilomes, quina ou cebola, alho e mel. Além de outras plantas que ajudam, mas sozinhas não conseguem tirar. A gente já testou muito. A próstata é meio teimosa, viu? E agora vamos ver as plantas especiais, além disso, para a próstata. A melhor planta que existe para curar problemas de próstata, prostatite, inflamação da próstata, é a pitanga. Pitanga, aquela árvore que tem aquela frutinha toda enrugadinha, que a gente pode comer, né? Então, folhas de pitanga, fazer chá. Se fizer só esse chá de pitanga, pode usar até umas 30 folhinhas. E em 20, 30, 40 dias no máximo, se foi o problema de próstata. Depois que tirou a facíula. Note bem. Depois que tirou os parasitas de lá. Então, a pitanga, ela também é vermífuga. Ela mata muitos vermes, né? Mas, quando a gente toma chá de pitanga, é bom tomar mais um diurético junto. Cavalinha, que é outra planta especial, porque a pitanga prende urina, às vezes. Outra planta muito boa para próstata, chama-se douradinha do campo. Muito comum no Mato Grosso. A douradinha do campo. Pequena, bem dourada a folha, né? É especial para próstata também. Outra ainda é a salsa. Salsa de tempero, essa salsinha. A raiz de salsa. Especial para próstata também. Outra ainda é a tansagem. Tansagem é uma planta muito boa, muito comum, também muito boa para curar. Por que você deveria seguir estas orientações que estão no meu livro A Saúde Brota da Natureza? Hoje, esse livro só existe em forma de e-book, pela internet. Por que você deveria ter isso em casa e usar? Porque a eficácia é comprovada há milhares de anos. De tudo isso que eu acabei de falar. Tudo é fácil de fazer em sua própria casa. Porque desintoxica e limpa o sangue. Sem isso, não será possível a saúde. Porque são identificadas as causas das doenças e combatidas. Tudo foi testado e confirmado pela sabedoria do inconsciente. Este livro contém mais de 30 anos de experiência terapêutica minha para ser compartilhada com você, se você quiser. Essa obra, Saúde Brota da Natureza, surgiu em 1984. E tem tudo o que você precisa saber para se prevenir, recuperar e manter a saúde. A natureza é sábia. Ela nunca erra. Pode confiar. A natureza é sábia.